. . Churches do Sônia Ruberti E aí, ele tá no risco, mas ele tá no culo, mas ele tá no oportuno e ilumou o óbvorele, mas ele tá no canto. E aí, ele tá no cuo, ele é fiasco. E aí, ele tá no matáumas, ele é tudo puxinsí. E aí, ele tá no matáumas, ele é tudo puxinsí. Ele tá no matáumas, 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 ele tá no matáumas O leitua na ilha cabao é o ato de faruba, O leitua na ilha matava é o ato de mar de anga. O leitua na que isu, tu no longu ou tu liruma o leitua, o leitua nafaya de abu. A oe na tamar a xolishua, nafaya de xolina o leitua. Existe estou aqui. ... ... Ele vai fazer o quê com ó rolla, e ele fica com o ol Sobordão, acho que não judei um indo à partida! Ou ele vai embora embora quandoτιou eu vou fazer sobre. Se ele for elas não conseguem entrar early! Mas isso é para ele. Ele está com os territores denia, e ele tem que des從 pra com ele não atenção. O le ! O le ! O le ! O le ! O IO ! O Fui ! O Le ! O le ! O l .... O le ! O le! O le ! O le ! O le ! Solar maybe a traipe rodo. André grיד pena me dá uma pra traga ser apenas canta. a hora que a mata, que a todo o maluco é a tua, que a todo o dia fechado é a malha é a tua, que a traia sua, este é o ato que a vida é a tua, o nao é a lava, este é a outra é a tua. Não é bem a apostar o povo que falecia com o lito, a guarda o pata muda o todo o e tal, o lé bem, e o tom de viante o lito a tua, o tom de novo o tomo lava, o mea a levantou ea, o aléancha o tatou ea uma boa ea lava, ele é o tipo de setaxi em ea lava, o afan tatou queou lava, tatou queou a mora ea afan tatou queou, tatou queou morou, 읽ou ea mora ea fio, e não fui agora de tua em brilha da fio, tatou queou iso, tatou queou na copa, tatou queouètres em puturol compromgano, tatou queou turis, tatouais, ma damage eira a tua. Estais a malha foto a tua. Estais a malha ea maochino aeng, estais a malha cantão, estais a malha astronom de a Transidad, este malhas a Airlines, estais a malhaión ea afanwira ea fio, esse Da um lado e da outra idê-tua. E mais não falo idê-tua idê-ao que a sombra-cô. E fia-fia é esse. Acesse na sala idê-tua. E eu falo esse. E eu estava namorado. Estava em todo idê-tua. Paramorado idê-tua, mas falo em boa idê-tua. O dia é tudo puxir-sí. E agora eu falo que a sombra-cô e eu falo aí. O dia é tudo puxir-sí. E se ele é tudo mal. O dia é tudo mal. O dia é tudo mal ou mal ou mal o mal. E isso o cura-cúrbá-cúrbá-cúrbá-cá. E aí eu falo que a sombra-cá eu falo aí. Cá que o nosso. O faz que a um. E faz a uma olhada e faz a mulher de novo. O dia a que a sombra-cá eu falo aí. O dia em dia no dia que vai permitir la minha mãe Ele é um homem que se chamou a Deus Ele é a tua, ele é a mama Ele é a tua e a tua E a tua e a tua irmã A sua mãe Ele falou que está aí, o seu homem Mas a minha mãe ele é a tua Ele é a tua Ele é a tua Mas ele é a tua irmã Vai mais é que a tua. Ou vai ir, ir a católica ou vai 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 ir a católica. O teu mamã vai ficar, ai amos são limpa e a sacada. E te não dá o que vai me dar a católica, é a tua. Não dá o que vai me dar a tua. Te lhe diria o a tua. E é muito f inflicto. Olha isso, a barriga lima, aqui é derra, vai marcar o pau, ele é pua. Soi sua, o nome é sua.